Música Yo! Uma franjinha aqui assim, tá esquisito esse negócio, não tá? Eu tô com o fone aqui hoje, eu tô ouvindo uma musiquinha pra eu não poder falar mais um pouco alto Pra eu não falar baixo Porque quando eu falo baixo, ninguém me escuta E eu tirei pra mim ver se eu tô falando alto Seguinte, vídeo novo aí Eu gravei em 3 ranqueadas A primeira foi casual, tá? Eu não deixei os vídeos completos, eu fiz cortes Algumas a gente ganhou, outras a gente perdeu E eu não deixei as partidas tudo completas assim Porque tipo assim, eu só peguei as partes mais interessantes Que fica melhor assim pro vídeo Mas enfim, bora pro vídeo que tá bem bacana Lembrando aqui, não deixe de deixar seu like, show aí Se inscrever no canal se você é novo E compartilhar esse vídeo com seus amigos E antes de começar também, eu queria sugerir aqui um canal pra vocês É de um amigo meu aqui, que também participou desse vídeo aqui É do Thiago Laser Gamer RJ Tá aqui na descrição, tá? Então clica no cardzinho aqui assim Que você vai pro canal dele, beleza? Tamo junto, mano, você tá aqui E vambora pro vídeo Você precisa encontrar o container biológico É container? É, ué Que alegria Tá, não tem sim essa porra? Eu acho que sim Peguei Pega a porra Pega a facada, miséria Caralho, véi Por que que essa porra não pegou? Ah, eu não sei Mano, você viu? Você tinha morrido? Cara, minha faca é cega, mano Ela não pega nos caras É verdade Pula pra cima, pá Vou pegar geral, tá, tá? Você é maluco, é? Só vem, filhão Só vem Quero que todo mundo entra naquela trepa ali E vai entrar ali mesmo Errei Errei, mas peguei essa porra aqui Morri, caralho Que merda Eu? Não Eu sou de pica ali, meteu É lá no interior É lá no interior Uá, mas assim Deixa pra mim aí, na moral Vou matar ele Pão, 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 pão Olha ele aqui Ele tá aqui comigo Uhul Otário, falei que eu ia matar ele? Foi, foi Vambora ranqueada, fera Vambora ranqueada Joga ranqueada, né, filhão? Ah, moleque Vamos mostrar que eu jogo bem na ranqueada também, tio Que que é isso? Pensar no que? Eu e o Bucky aqui A gente vai se representar Não vai, Bucky? A gente não vai representar, Bucky? Mas é claro, rapaz Vamos botar para fuder Vamos, né, caralho Porra Xé, xé Eu tô aqui, ó Eu tô, cadê, cara Errou, errou, errou Tem um doc ali, tem um doc ali Tem um doc ali Derrubei Matei essa porra, caralho Meu Bagulho é doido Tá ligado, bagulho é doido Doido, tô doido, tô doido, tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Aqui A Edge tá pela garagem, tá, gente? Parro pra atender o celular No chão, aí embaixo Embaixo, Smoke Tu é cego? Eu acho que sim Bora, cupado Porra Oh, doc, vem cá, doc Não tirem na bunda aqui com a seringa Dá na bunda, dá na bunda Que delícia, cara Ah, porra Fiquei brincando com o cara Me ferrei What? Ela tava deitada, mano Tem demência Caralho, o cara conseguiu Sertar minha C4 no alto, mané Torra Quebrei a porra do drone Quebrei outro drone Quebrei mais um drone Caralho, eu tô muito quebrador de drone hoje Sai daí, sai daí Granada, granada Morreu Toma, sua trouxa Otária Pau no cu Arrombado Puta que pariu, batata Toma, seu trouxa Caralho Vai, vai, vai Uhul Vitória sofrida, moleque Vambora pra mais uma Bora Bora, jovens Revanche, revanche Vambora Esquentar a mãozinha É, eles não querem Ele saiu, olha lá Arregou Esse cuzão arregou Esse cuzão arregou Toma no cu Mano, eu vou matar alguém no cap Você quer passar o que? Como assim? Olha como esse cara me matou Ah lá, falei que eu ia matar alguém no cap Meu Deus, meu maluco Meu Deus, o que é isso aí Nossa, esse cara pegou onde eu gosto Eu cozinho a granada e pegue eles ali pela bunda Vocês vão ver Drone aqui nessa salinha pra mim Rapidão essa salinha aqui dentro É que meu drone tá lá em cima Eu vou precisar ver ele Eu vou dronar lá em cima só pra ver o negócio Tem ninguém não? Tem ninguém não? Sai fora Tem? Tem? Sai daí, sai daí Pronto Boa 06 Voou filhão, voou Tu é cego Ah, já era, já era Tentei rushar mas não deu Que merda Toma, trouxa Bora Peguei um trouxa aqui, mané Ele vai rushar Obrigado por me matar, jovem Ah, eu vou de recruta, mano Porra, mas já Se matou Sim Geral de recruta, fera Vem cá, o cara fez igual mira de PC pra mim ou pra ser minha? Sim Vem cá, vem cá, derrubou o recruta Vem, 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 Thiago Não rouba Que não rouba? Vai, vai brincar Vai brincar Vai, trouxa Quando ele fala Não rouba minha kill não Mata logo Sim Uma hora depois Duas horas depois Ih, filhão, vai ter que rushar os dois Três horas depois Ih, vai vir não, filhão Tá mirado Solta 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 Essa demora toda pra isso É, ué Era pra gente tá pelo menos com um ponto, né Se não fosse o primeiro Não rouba minha kill não Olha os caras, rushou Nossa, é engraçado que eu fico esquivando meu corpo também Como se fosse pegar em mim, entendeu Que loucura Mas ia tomando na barriga Porra, velho Eu apertei triângulo pra trocar de arma Mas aqui eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece aí de deixar seu like Se inscrever no canal Comenta aí o que você achou do vídeo Se você quer mais vídeos assim De ranqueada desse jeito assim Não teve muita coisa interessante Tipo assim As partidas eu Tipo, acho que eu perdi Eu não coloquei tudo inteiro Mas é a vida É a vida Que não teve nada de legal no vídeo Eu vou mandar um salve aqui pra três pessoas Quatro, cinco, cinco pessoas aleatórias aqui Mandar um salve aqui para o Emanuel Leonard Deve ser assim É nóis Tamo junto parceiro Salve também para o Breno Gomes Tamo junto mano É nóis Salve também para o Lima TV É Lima TV Tá escrito assim É nóis parceiro Tamo junto Mandei seu salve aí Salve também para o Lorde Aousadia Gamer É nóis parceiro Salve Felipe MHS77 Ó, hoje eu tenho piscadinha pra você Sua namorada pode me matar Ou sua mulher, sei lá Tô nem aí E um salve também para o Fabrício Play Tamo junto parceiro É nóis parceiro Falou Se você quer outro salve aí Pensa nos comentários aí também Que eu posso mandar em qualquer outro vídeo Qualquer outro vídeo Não pode ser no próximo Mas pode ser em qualquer outro vídeo Porque tipo Não é qualquer hora que eu tô gravando o bagulho É nóis gente Corre, morre, morre Pega Olá Marilene Correu Ah meu f*** Morreu Porra Bora caralho Porra 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 Aqui caralho Porra Vai subir ar para o caralho Vai filhão Porra Ai caralho Ai caralho Ai caralho Vai em Tomatoma Ai doido A Sabrina e a Tainá O piram O piram O piram O piram O piram